Tem alguém anunciando que o rodeio vai começar Eu estou preparando e esperando para anotar Minha proteção é um par de esforas, sangradeira Pra curar o macho quando alguém abre a porteira Eu sou o peão, sou o peão de rodeio Corto o macho mais fora e não faço feio Eu sou o peão, sou o peão de rodeio Onde tem montaria com muita alegria estou no meio Quando abre a porteira que o macho sai pulando forte Pra parar no longo é preciso esforço e muita sorte Se o peão segura não deixa o macho jogar no chão Ele ganha o prêmio e aplauso do povão Eu sou o peão, sou o peão de rodeio Corto o macho mais fora e não faço feio Eu sou o peão, sou o peão de rodeio Onde tem montaria com muita alegria estou no meio Quando o macho pula eu bato as esforas sem parar Fico muito contente ao ver o bicho corcoviar Bater nas esforas eu desabafo meu coração Ver o macho pulando e corcoviando é minha paixão Eu sou o peão, sou o peão de rodeio Corto o macho mais fora e não faço feio Eu sou o peão, sou o peão de rodeio Onde tem montaria com muita alegria estou no meio Eu sou o peão, sou o peão de rodeio